Com apenas uma batata, uma cenoura e 500 gramas de carne moída, seu jantar estará pronto. Vamos começar ralando uma batata média, uma cenoura, feito isso, vamos transferir para uma vasilha. Agora vamos acrescentar 500 gramas de carne moída e misturar tudo muito bem. Meus amores, a carne que estou usando é alcatra, mas você pode usar a carne da sua preferência. Vamos temperar com sal, páprica, pimenta do reino e a quantidade é a gosto. Agora vou acrescentar salsa picada a gosto e misturar tudo novamente. Meus amores, todos os ingredientes e as quantidades que eu vou usar nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo. Agora vamos modelar a carne ficando assim. Em seguida, em uma panela, vamos adicionar um pouco de azeite, deixar esquentar bem. Feito isso, vamos adicionar a carne e deixar fritar por aproximadamente 2 minutos de cada lado. Faça essa receita aí na casa de vocês e depois me conta aqui nos comentários o que acharam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É muito fácil de fazer e fica realmente muito saborosa. Agora vou virar para o outro lado e deixar fritar. Meus amores, já me conta aqui de qual cidade você está falando para que eu possa saber e te mandar um beijo em especial. E hoje eu quero mandar um beijo para a nossa seguidora Genir Barreto Molta da cidade de Rio de Janeiro, capital. E para todos os nossos seguidores do estado do Rio de Janeiro. Um grande beijo e muito obrigada pela audiência. E aqui a carne já fritou, agora vamos adicionar em uma forma. E em seguida, por cima da carne, vamos adicionar um sachê de molho de tomate de 340 gramas. Aqui eu vou usar o molho que já vem pronto, mas você pode usar o caseiro, que fica muito bom também, tá? Em seguida, para finalizar, vamos adicionar queijo mussarela ralado por cima. E levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Lembrando que esse tempo varia de forno para forno, então vá acompanhando, ok? E aqui está pronta a nossa receita. Agora é só servir. Meus amores, façam aí na casa de vocês e depois me contem aqui nos comentários o que acharam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu quero aproveitar e mandar um beijo também para a nossa seguidora Simônio da Rosa da cidade de Laguna. E para todos os nossos seguidores do estado de Santa Catarina. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e a felicidade em tê-los aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Um grande beijo para todos vocês que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!